Começando com vocês mais um vídeo para o canal, hoje a gente vai apresentar para vocês uma história fictícia. O nome é fictícia, a história é fictícia, mas que pode ser realidade na vida de algum de vocês. Antes de você ir para o vídeo, gostaria que você se inscrevesse no canal e prestasse atenção, porque isso pode estar acontecendo na sua casa. E no final desse vídeo, a gente vai estar mostrando nossos membros do canal. Então, vamos lá para o vídeo? Chegando da igreja, cansada. Hoje foi muito cansativo, porque eu tive que passar o dia inteiro na igreja. Fiquei lá de manhã até a noite. Estou muito cansada, me sentindo muito cansada. Vou sentar aqui para conversar com vocês. A palavra de Deus foi maravilhosa. Mas, você sabe quando entrou na nossa igreja, mais ou menos um ano atrás, uma pessoa que se chamava Dona Célia. E essa Dona Célia, ela entrou lá muito carente, precisando de ajuda, pedindo cesta básica, pedindo roupa usada. E começou a pedir colchão. E os irmãos foram, cada um doando aquilo que eles já não serviam mais para eles, mas para ela servir. E a Dona Célia, ela foi se achegando na igreja, foi abraçada pelos irmãos. Então, ali, sempre, todo mês, os irmãos, cada um davam tanto na igreja. E a Dona Célia tinha lá o alimento dela, a roupa. A gente fez a campanha da roupa, para ela ter a roupa. E ela começou a frequentar os cultos. E ali, nós gostamos, né? Quem é que não quer ver uma pessoa chegar na sua igreja? É uma pessoa que veio carente, necessitada. Nós acolhemos ela ali na igreja. E Dona Célia, ela começou a mostrar muito interessada pelas coisas de Deus. E, então, a Dona Célia, ela tem um dom. Ela era uma mulher que, ela não era uma mulher, dizia que era desviada do evangelho. Ela chegou só carente de alimento físico, carente de roupa. Mas, ela entrou na nossa igreja pedindo e acabou ficando lá congregando com a gente. E, para nós, foi um motivo de muita alegria. Porque Dona Célia, ela louva muito bem. Dona Célia, ela prega muito bem. Dona Célia, ela toca guitarra. Era tudo que a gente estava precisando no momento. Porque, na nossa igreja, a gente não tinha quem tocasse uma guitarra. A gente não tinha quem louvasse. Então, nós estávamos orando para que Deus enviasse alguém. Que viesse preencher todas as cadeiras da igreja. Porque temos muitas cadeiras vazias. Mas, é também para que viesse essa levita. A Dona Célia, ela é uma pregadora, uma levita. E, a Dona Célia tem todos os talentos. Então, ela encaixou direitinho na nossa igreja. E, nós, fomos ficando muito contente, né? Com a Dona Célia ali. Dona Célia, um amor de pessoa. Uma pessoa maravilhosa. Você tem que ver. Uma pessoa que chega cedo. Ela faz o café. Ela cuida. Ela ajuda em tudo na igreja. Dona Célia, uma maravilha de pessoa. E, assim, Dona Célia, ela foi conquistando o coração de todos nós, né? Foi conquistando o meu coração. O coração de todas as ovelhas da igreja. E, as irmãs começaram a elogiar Dona Célia. E, Dona Célia estava em todas. Na reunião de oração, Dona Célia lá estava. É, temos um almoço na igreja. Dona Célia estava lá. Dona Célia, a senhora pode fazer isso? Dona Célia estava lá. E, a Dona Célia, ela foi ficando tão, assim, admirada por todos os irmãos da igreja. Que ela começou a, vamos dizer assim, ela deveria se sentir amada, acolhida. Mas, só que a Dona Célia, ela teve uma reação diferente. Ela já não era mais aquela Dona Célia que ela chegou na nossa igreja, carente, necessitada. Ela agora já tinha alimento, ela tinha comida, ela agora tinha um cargo. Ela tinha admiração de todos na igreja. Então, Dona Célia, ela foi levando isso para outro lado da vida dela. E, é isso que eu quero trazer para vocês. Então, começaram a nossa igreja, sempre os irmãos muito unidos uns com os outros. É, sempre nós temos uma união, uma união, ó com o bom e com o suave que vivam os irmãos em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de Arão. Mas, a gente começou a perceber que os irmãos da igreja começaram a mudar. Eles já não tinham mais aquela garra na igreja, já não tinham mais aquele carinho conosco lá na igreja, né? Com a liderança na igreja. Os irmãos começaram a ficar diferentes. E a gente começou a pedir a Deus uma direção do que estava acontecendo na igreja. Se a gente orou, né? A gente não tinha o Levita, aquele que canta, aquele que toca. Ainda por cima, ela tem, Dona Célia, todos os dons, Dona Célia. E ela começou a liderar, a liderar as mulheres na igreja. Porque todo mundo se agradava na palavra que saía dos lábios de Dona Célia. Que ela usava a Bíblia. E todo mundo se agradava naquela palavra que saía dos lábios da Dona Célia. Sendo que os irmãos começaram a ficar diferentes na igreja. Eles já não eram mais o mesmo comigo, com meu esposo. E nós começamos a perceber que algo de errado estava acontecendo a partir depois de quando entrou Dona Célia na igreja. os irmãos começaram a modificar o seu modo de ser. Então, a gente quer falar para você a respeito um pouquinho mais o que aconteceu com a Dona Célia. Muitas das vezes, a gente pensa que está fazendo um bem para uma pessoa e, de repente, aquele bem que você está fazendo é um bem que pode vir a prejudicar a você, o seu ministério. Isso eu estou falando na igreja, mas isso pode acontecer. Uma Dona Célia, né? Ela pode também passar a ser sua amiga e frequentar a sua casa e mostrar as qualidades dela também. Então, a gente começou a pedir a direção de Deus para poder entender o que estava acontecendo na igreja. Porque, até então, a igreja era uma mesa. Mas, de repente, a fofoca começou, né? E aí, a Dona Célia começou a se sentir que ela era pastora naquele rebanho onde ela entrou como ovelha ferida, machucada e que foi cuidada ali pelo pastor, pela pastora. E, de repente, a Dona Célia começou a ter todas as regalias da igreja que a igreja dava a ela e a Dona Célia cresceu. Não era mais aquela Dona Célia que precisava tanto, porque agora ela conquistou aquelas pessoas que estavam ali. Mas ela conquistou no mau sentido. Não foi no bom sentido. A Dona Célia era alguém que entrou na igreja. Ela, na verdade, não precisava de nada. Ela não precisava de comida. Ela não precisava de roupa. Ela simplesmente precisava de rachar a igreja. Por quê? Dona Célia queria pessoas para colocar na igreja dela. Então, Dona Célia chegou bem mansinha. Ela chegou carente, necessitada, dizendo que não tinha. E a igreja se compadeceu de Dona Célia. E Dona Célia tirou proveito da situação, conquistou as ovelhas da igreja. Ela conquistou as ovelhas da igreja, conquistou, sutilmente, ela conquistou e ela simplesmente tentou arrebanhar aquele povo que estava ali na igreja para poder levar para o rebanho dela. Então, Dona Célia, ela se dizia uma coitada. Mas, na verdade, a Dona Célia, ela é uma pessoa que entra para dividir. Então, eu quero dizer para você que essa Dona Célia, ela é um nome fictício. Essa história não aconteceu na minha igreja, não aconteceu na minha igreja. Mas, essa história acontece não só nas igrejas, mas acontece também dentro da sua casa. Existe uma Dona Célia, poderia ser outro nome. Esse nome é fictício. Você que se chama Célia, não se sinta ofendida. Mas, poderia ser outro nome. Mas, vê esse nome Dona Célia na minha mente. Então, a Dona Célia é um nome fictício. Essa pessoa não existiu na minha igreja. Mas, eu estou trazendo para você o que uma pessoa pode fazer, um ser humano pode fazer, para destruir aquilo que você construiu. Aquilo que você construiu pode chegar, porque o inimigo, ele é um espírito. Ele entra através de uma pessoa. E tem pessoas que dizem que o inimigo não entra na igreja. Mas, ele entra sim. Ele entra e faz arruaço. Ele entra através de pessoas. Pessoas de má fé, que você recebe com a tua bondade, com a tua boa educação que você tem. Com o teu dever cristão de receber. Mas, na verdade, aquela pessoa quando chega, ela chega mansa. Você pensa que o inimigo, quando ele se apresenta para você, ele se apresenta feio? Com uma cara, com chifre, com um rabo, com um garfo na mão? Não. Ele se apresenta a um príncipe, um cavaleiro, um homem bonito, um gentleman. E ele vai te conquistando. Vai conquistando você. Vai, ó, passando a lábia em você. Porque, né, eu estou dizendo inimigo, usando pessoas, às vezes, para destruir o seu casamento. Porque, às vezes, você está com um casamento que não está legal. E, aí, você tem constantes brigas na sua casa. E o seu esposo, o seu cônjuge, ou a sua esposa, você já começa a não querer mais. Por quê? Porque o inimigo, ó, usa até o telefone para atrapalhar um pouquinho o meu vídeo. Mas, em nome de Jesus Cristo, eu vou desligar lá o telefone. Um homem. Isso faz parte quando a gente está gravando e a gente não tira. A gente gosta de um vídeo bem espontâneo. A gente não gosta de... Eu, quando eu gravo, eu nunca interrompo o meu vídeo. Mesmo que tenha alguma coisa... Ai, não me agradou. Mas, se saiu no vídeo, ele vai. Ele vai porque tudo é permissão de Deus, né? Então, a Dona Célia, ela não entra só na igreja, né? Ela entra em todas as áreas da sua vida. Eu estou usando Dona Célia como eu poderia usar qualquer nome. Mas, eu estou usando um nome fictício. E, na verdade, isso não aconteceu na minha igreja. Mas, eu tenho certeza que pode ter acontecido na tua igreja. Ou no teu casamento. Ou na tua casa. Ou no teu ambiente de trabalho. Ou na tua vizinhança. Então, a Dona... O inimigo, ele é aquele sutil. Ele não vem feio. Ele não vem com aquela cara feia que todo mundo pinta, com chifre. Primeiro que, Lúcifer, era um anjo de primeira grandeza, né? Então, Lúcifer significa um anjo de muita luz. Ele foi jogado na terra e ele foi chamado de Satanás. Esse é o inimigo. Mas, ele era um anjo. Mas, ele virou o Satanás. E, é ele que veio para atormentar muitas pessoas, né? Ele pode vir, como a Dona Célia, né? A Dona Célia é uma história que a gente está contando para você fictícia. Na verdade, eu sou uma só. Gostaria de ser gêmea. Para eu poder contracenar com a pessoa do lado. E fazer um teatro para você. Mas, como eu não posso me transformar em duas. Eu sou uma só. Posso, sim, ficar cortando cena. Mudando de roupa. E vindo como Dona Célia. Eu posso também fazer isso. Posso, sim, que eu já fiz. Mas, eu quero dizer para você que a Dona Célia, que eu contei no meu vídeo, ela pode ser a sua vizinha, que entrou na sua casa, te conquistou, né? Fez uma amizade com você. E, de repente, ela começou a frequentar a sua casa. Ela começou a almoçar aos domingos na sua casa. A sair com você, com seu esposo, ou com a sua esposa, né? Então, começaram vocês a fazer um laço de amizade, né? Só que a Dona Célia, tudo que ela quer é destruir a sua vida. Ela entrou, ficticiamente, na igreja e ela quis levar todos os membros que tinham na igreja para uma igreja que ela tinha. Então, ela entrou como pobrezinha, mas, na verdade, depois que ela conquistou, ela veio para rachar a igreja. Mas, ela também pode vir para rachar o seu casamento. Ela pode entrar na sua casa como sua amiga, fazer amizade com você, reconquistar os seus filhos, todo mundo gostar dela, porque o inimigo, ele é assim, ele é sutil, fazer todo mundo gostar dela. Quando ela tiver já conquistado todo mundo, aí ela vem e ela vai querer tomar o seu lugar na sua casa e vai te colocar para fora e dizer, e ali, para ela te colocar para fora e tomar o teu lugar, porque ela já conquistou, não só a sua amizade, mas conquistou o seu marido por uma paixão, é assim, do nada. E você, que tinha um casamento tão sólido, tão perfeito, de repente, ele foi esfriando e você não entendeu o porquê, o porquê que estava acontecendo isso no seu casamento, porque o seu marido começou a rejeitar você, né? Ou a sua esposa começou, o seu marido, porque no caso é a dona Célia, é a dona Célia, mas o seu marido começou a rejeitar você e não querer muito a conversa com você e começou a discutir com você, por quê? Porque a dona Célia já estava entrando no meio do casamento de vocês e no final das contas, o seu marido, ele deu prioridade para a dona Célia porque as coisas do inimigo é sagaz, o inimigo, ele sabe fazer as coisas direitinho, né? Talvez você que não se arruma, não se cuida, né? A dona Célia, ela gosta de se arrumar, ela gosta de se cuidar direitinho, por quê? Porque se você, ah não, eu já sou noiva de Jesus, mas você é noiva de Jesus, mas nunca se esqueça que você tem um marido dentro da sua casa esperando você e o nome dele não é Jesus. Pode ser até que coincidentemente ele tenha o nome de Jesus, mas ele não é Jesus, né? Então, você vai para a igreja, se arruma bonitinha para ir para a igreja, para o curto, mas você precisa se arrumar para o seu marido porque a dona Célia, ela sabe se arrumar muito bem. Ela não só sabe se arrumar como a dona Célia não discute, a dona Célia não briga, a dona Célia, ela leva tudo assim, ó. Ela sabe conquistar, ela tem jogo de cintura para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua felicidade, com a sua alegria, para rachar a sua igreja. Mas a dona Célia também, ela pode entrar no seu ambiente de trabalho. E ela pode entrar no seu ambiente de trabalho e, de repente, a dona Célia é uma pessoa que tem um cargo inferior ao seu. Ela tem um cargo inferior ao seu. Mas a dona Célia, ela vai conquistar a sua patroa, seu patrão. Ela vai se achegar a você, vai fazer amizade contigo, você vai começar a gostar dela, você vai até tentar dar um jeitinho com o seu patrão para botar a dona Célia num cargo melhor, porque a dona Célia, coitada, ela tem um cargo inferior a você. Então, ela vai se unir a você, porque, na verdade, ela não está unida com você. Ela quer o cargo que você tem. Só que para ela obter o seu cargo, primeiro ela tem que fazer uma grande amizade com você. Sabe por quê? Porque para o seu patrão colocar você no cargo que você está, é porque você já conquistou o espaço, você tem capacidade, você é uma pessoa inteligente. Então, você conquistou a confiança do seu patrão. Então, o seu patrão, a sua patrô, te colocou aí num cargo superior. Por quê? Porque confia em você, acredita em você. Só que a dona Célia, ela chega por baixo. Ela sempre chega por baixo. Ela chega por baixo e ela vai pegar um cargo de faz tudo, né? Ela ali, ela faz tudo, ela limpa, ela serve cafezinha, ela faz tudo. Mas, na verdade, ela vai colar com você. Por quê? Porque você está num nível superior ali naquele estabelecimento de trabalho. Então, ela vai colar com você. Ela vai se achegar a você e ela vai conquistar a sua amizade. Porque ela, o inimigo, ele sabe se achegar. Ele sabe tirar as pessoas. Ele sabe. Só, eu vou ligar aqui o ventilador que está calor. Ele sabe. É muito bem conquistar as pessoas. Porque ele vem sutilmente. Ele vem daquele jeitinho que ele vem. E quando você vê, você já caiu. Aí, dona Célia, ela vai se unir a você. Por quê? Porque, na verdade, ela não gosta de você. Mas, ela quer aquilo que você tem. Conquistar aquilo que você conquistou e que ela não tem. Ela vai colar com você porque o seu chefe, seu patrão, seu patrão, a sua patroa, gosta muito de você e sabe que você é competente. Então, agora, a dona Célia é a sua amiga, amigona, amigona do peito. E você não vai querer ver a sua amigona do peito, né, num cargo inferior a você. Porque você vai prometer a ela que, assim que surgir um cargo legal, você vai pedir a sua patroa. Só que a dona Célia, assim como ela fez lá na igreja, como ela fez no casamento da outra pessoa, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai começar a se achegar também ao seu patrão, à sua patroa. E vai começar a minar você. Vai começar a minar você. E você vai começar, sem saber de nada, achando que a dona Célia é sua amiga, você vai começar a pedir o seu patrão, a sua patroa, para que aumente, para que dê um cargo melhor para a dona Célia. Então, depois da dona Célia conquistar você e ela conseguir envenenar você com o seu patrão, você pediu um cargo para ela. Mas, na verdade, o seu patrão agora não acredita mais em você. Porque a dona Célia já conseguiu também conquistar lá o patrão e agora ela quer o seu cargo. Ela quer o seu cargo e aí a dona Célia, onde chega, ela destrói. O que eu estou dizendo isso para você? Porque poderia ser dona Laura, dona Maria, dona Joana, dona Joaquina, dona Vanda Luz. Mas eu botei o nome fictício de dona Célia. Por quê? Dona Célia não existe. Dona Célia, que eu estou falando, essa pessoa não existe. Mas essa situação não aconteceu na minha igreja, não aconteceu no meu trabalho e nem no meu casamento. Mas acontece na vida de muitos. Já pode ter acontecido na sua igreja, já pode ter acontecido no seu casamento e já pode ter acontecido no seu emprego. Cuidado com a dona Célia, porque a dona Célia não está brincando, não. Viu? Você tenha muito cuidado, porque dona Célia tem uma pulsão por aí, querendo destruir, rachar a sua igreja, destruir o seu casamento e tirar o seu emprego. Então, você guarde bem essas palavras e o Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Que você fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar passando os membros, não lendo mais, mas passando no final os membros do canal. Amém? Amém. Amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.